Meus irmãos, graças e paz a todos, estamos aqui para mais uma super dica de leitura dessa obra que é lançamento Acabou de ser lançada essa introdução ao Novo Testamento Essa é a última introdução que eu adquiro, porque eu tenho sete introduções, oito introduções ao Novo Testamento As editoras deveriam focar mais em edições ou obras de introduções ao Antigo Testamento Que somos carentes, então tem que focar agora, já temos muitas introduções ao Novo Testamento Vamos focar no Antigo Testamento, vamos trazer introduções ao Antigo Testamento E essa obra, agora, essa nova edição, revisada e ampliada, é capa dura, olha que capa bonita E tem aí a mais 450 páginas do que a primeira edição A original, o Leon Morris também escreveu Também escreveu Mas essa aqui é só o Carson e o Douglas Moore E na época, porque essa obra, gente Ah, essa obra foi lançada agora, não A segunda edição em inglês dessa obra Que é essa aqui, que nós temos aqui Que é essa versão, que é essa Tradução Ou que traduziram para o português É de 2005 Então, portanto, já faz Quase 20 anos, 19 anos Porque a obra original foi lançada em 92 Em inglês A primeira edição em português foi em 97 E teve várias repressões Várias repressões Tá, agora A Vida Nova traz Essa segunda edição, revisada e ampliada Que é de 2005 2005 E na época O Leon Morris estava vivo Mas ele estava muito velho Estava muito velho Idoso, né Aí o Carson e o Moore Conversaram com ele Ele falou Não vou escrever E aí Se vocês quiserem mudar alguma coisa Acrescentar alguma coisa Nos capítulos que eu escrevi Pode acrescentar Aí o Carson e o Moore fizeram E obedeceram aquilo que o Leon Morris Falou Essa é a primeira edição Em português Tá vendo aqui, ó Essa é a primeira edição E você vai ver a diferença, gente Ó Olha a diferença Ó Essa aqui é muito maior Essa aqui é menor Eu falei É 450 páginas A mais Essa nova edição Tá E aqui, ó Na antiga edição Essa edição eu fiz o review, tá Aqui no canal Você pega aqui, ó A obra original Tá vendo, ó 92 Em inglês A primeira edição em português Em 97 Aí você teve Ó Em 97 A primeira repreensão Vendeu muito 98 98 99 99 2001 2002 2002 2004 2006 E a capa nova Tá Que é essa capa aqui, ó Aí você tem 2007 2008 2012 2014 2014 2017 Essa foi a última repreensão Aí agora Você tem Essa aqui Tá E foi lançada agora Essa obra aqui, ó A primeira edição Você tem Você tem 556 páginas Tá vendo 556 páginas Essa obra aqui, ó A nova edição Ela vai te dar aqui, ó Aqui as obras dos camaradas Ó Tirando aqui essa As folhas finais Você tem 1016 páginas Tá vendo 1016 páginas Então mais É 450 páginas a mais 450 páginas a mais Então é muita coisa Tudo foi mudado Tudo foi acrescentado As novas pesquisas Sobre o novo testamento Entendeu Então Que obra, viu Vamos mudar Mostrar pra vocês aqui Alguns detalhes Vou fazer dois revios Dessa obra, tá Esse é o primeiro Gostei muito da capa A capa tá Maravilhosa Aqui, ó Você vai ter a mesma coisa Que tá lá na É A primeira edição Então tá aqui, ó 92 foi a primeira edição Em inglês Em 2005 É a segunda edição Em inglês Que é essa aqui, ó Em 2005 Tá E é essa edição de 2005 Que é a segunda edição Em inglês Que a vida nova Traz, né Depois de quase 20 anos Depois de quase 20 anos É O Douglas Moore E o Deacarson Tá aqui, ó O Deacarson Ele é doutor Pela Universidade de Cambridge Uma das mais conceituadas do mundo É professor e pesquisador De novo testamento Na Trinity Evangelical Divine School E atualmente é professor da cátedra A cadeira, né A cadeira é dele A cadeira é titular É a professora titular É Da Kennedy Wesley 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 De estudos bíblicos No Elton College Graduate School Então Dois férias aí, né Vamos continuar aqui, ó Aqui você tem o sumário Reduções gráficas Prefácio Tá Aqui tá o sumário Ele começa falando sobre O estudo no testamento Depois com os evangelhos sinóticos Ele vai trabalhar aqui Mateus, Marcos e Lucas E vai falar Do Problema sinótico As fontes do sinótico Enfim Aí começa a trabalhar Mateus, Marcos, Lucas Aí vai Aqui o capítulo 8 Ele vai trabalhar as cartas Do Novo Testamento Depois Paulo Apóstolo e Teólogo E após isso Você tem aqui Ele vai trabalhar Todas as cartas de Paulo Tá E É uma introdução Conservadora Então ele vai defender Eles vão defender Que as 13 cartas São de Paulo, né Porque na academia Eles falam que Os eruditos falam Que 7 é de Paulo E 6 não é Mas Carson e Mu Irão defender Que as 13 cartas É de Paulo Tiago, Pedro No final você tem O cânon do Novo Testamento Também que é top Aí você tem o índice remissivo E o índice de passagens bíblicas O índice remissivo É importante Por que? Tá aqui, ó Índice remissivo Porque está Em ordem alfabética E todos os assuntos Que eles abordam aqui Você pode encontrar Aqui no índice remissivo Tudo Tudo Então, por exemplo Deixa eu pegar aqui Vou mostrar pra vocês Primeiro, né Agostinho de Ipona Cadê? Alexandria Agripa II Herodes Agripa II Aqui está as páginas Que fala dele 369 386 450 Aí você vem na página 369 369 Tá aqui a página Aí vai estar aqui Herodes Quer ver, ó Só procurar aqui Tiago Paulo é preso Cadê? Papão Cisareia Aqui, contudo Antes de partir Paulo se defende Uma vez mais Diante de Festo E dos hóspedes Deste O rei Agripa II Aqui Eu falei Herodes Agripa, né Mas não é Herodes Agripa, não É o rei Agripa II E sua irmã Berenice Que Paulo comparece, né Vai falando aqui Então Você tem lá O índice remissivo Que vai ter os assuntos Abordados Tá Todos os assuntos Abordados E depois E depois E depois As páginas Indicando, né Vamos continuar aqui Deixa eu pegar só mais um Aqui Para vocês verem É É uma introdução Maravilhosa Quem tem a primeira edição Sabe, né Deixa eu pegar a carta de Aninas Coríntios Antigo Testamento Apocalipse Apolo Apolo Apologética O rei Aretas Ário Ó Asclepio Página 532 Então você vem na página 532 Tá aqui, ó É aí que você tem que procurar aqui Cadê? Aqui, ó Só pegar um contexto aqui É a primeira e a segunda coríntios, né Ele tá comentando aqui, ó É importante não associar o caráter da antiga cidade com a nova A antiga corinto tinha uma reputação tão notória Que a corintiar Podia ter o sentido de fornicar Que a cidade era depravada, né E moça coríntia Era uma maneira de se referir a uma prostituta Nos escombros da cidade antiga Foram descobertos Objetos votivos feitos de barro Representando os órgãos genitais humanos Eram oferecidos a Asclepio Quem é Asclepio? Também chamado de Esculapio O Deus da Cura E na representação desse Deus aqui, ó Ele tinha um bastão E no bastão uma serpente enrolada E isso ficou como símbolo da medicina, né Quando você vai no médico Quando você vê uma ambulância Uma ambulância, você vê o quê? Você vê um bastão Com a serpente enrolada Isso vem de Asclepio, né Esculapio, o Deus da Cura Aqui, ó Era oferecido a Asclepio, o Deus da Cura Na esperança de que essa parte do corpo Que padecia de doença sexualmente transmissível Ficasse curada É provável que a observação de Estrabão De que no templo de Afrodite Na cidade antiga Havia mil prostitutas Porque Afrodite era a deusa da sexualidade, né Havia mil prostitutas Seja exagerada Mas a realidade Deve ter sido Suficientemente ruim Para grandear Uma reputação tão infame Ainda assim Está longe de ser claro Se essas associações Foram passadas A cidade nova Por outro lado Tradições do gênero Custam A desaparecer E na condição de cidade portuária Importante É improvável que Corinto tenha criado Fama De probidade moral Interessante, né Então eu mostrei para vocês Um índice remissivo Vamos aqui agora pegar O início aqui, ó E eu vou mostrar para vocês O que mudou Da primeira edição Para a segunda edição Está aqui no prefácio Deixa eu pegar para vocês Aqui, ó Página 22 No final Alguns leitores gostariam de saber Como este livro está relacionado Com a edição anterior É a primeira edição em inglês, né Em 92 Com o mesmo título Mas escrito por Três autores Carlson Moore E Leon Morris De modo geral Trata-se de uma atualização Trata-se de uma atualização Da edição anterior No entanto Diversas mudanças importantes Foram introduzidas Primeiro Como por causa da idade Leon Morris Na época Ele estava vivo Ele estava vivo No berbiciclo Ele estava vivo Como por causa da idade Leon Morris Não estava mais em condições De dar Sua contribuição A este livro Decidimos Com a anuência dele Que seria mais simples Se nós dois Dividíssemos Os capítulos Que ele escreveu Entre nós Aqui o Carlson Moore Falando, né Assim cada um de nós Escreveu aproximadamente Metade do livro Atualizamos E revisamos Nosso trabalho anterior E revisamos Amplamente Ou reescrevemos Os capítulos Que herdamos De Leon Morris Segundo O capítulo Sobre Paulo Foi expandido Para incluir Uma breve análise Sobre os debates Atuais Sobre a NPP A nova Perspectiva Sobre Paulo 3 O capítulo Preliminar Foi acrescentado Para apresentar Uma breve história Com o fim De explicar Como os cristãos Que liam Os documentos De primeira mão Que constituíram O Novo Testamento Passaram para o estudo Atual Do Novo Testamento Esse tipo De levantamento É muito Intimidador Mas a nossa Intenção Tem sido Ajudar Os estudantes A localizar As tendências Atuais No âmbito Dos debates E das análises Históricas 4 A sessão Sobre Pseudonímia No capítulo Sobre as cartas Pastorais Foi removida Daquele capítulo Expandido De modo Significativo É o que é Um pseudônimo É alguém Que usou O nome De Paulo Para escrever As cartas Pastorais Mas não foi Paulo Na academia Já é um consenso Que as cartas Pastorais Não é de Paulo Algum discípulo De Paulo Ou Um grupo De discípulos De Paulo Que conhecia A teologia De Paulo Escreveu As pastorais Isso já é um consenso Tá gente Eles irão defender Que é de Paulo Eles são conservadores Mas a academia Já é um consenso Que as cartas Não é de Paulo As pastorais Não é Tá certo Então Pseudônimo É isso É alguém Que usou O nome De Paulo Para escrever Mas não foi Paulo Que escreveu E naquela época A pseudonímia Pseudonímia Era muito comum Depois ali Do século Dois Século Três Você tem Alguns evangelhos Que são atribuídos Aos apóstolos Como o evangelho De Tomé Evangelho De Paulo Evangelho De Pedro Mas em Tomé Não escreveu Pedro não escreveu Paulo não escreveu É alguém Que usou O nome Desses apóstolos Que são famosos Conhecidos Para dar Autenticidade Credibilidade Ao seu escrito Isso que é Pseudonímia Tá certo É Cinco Incluímos Em cada capítulo Um resumo Mais substancial Do conteúdo Dos livros bíblicos E uma breve interação Quando relevante Com algumas Das abordagens literárias E das ciências sociais Mais recentes Para a interpretação Do novo testamento Essas mudanças Tornaram o livro Mais extenso Mas esperamos Que tenha Permanecido Compacto O suficiente Para ser útil Na verdade Mais útil Para uma nova geração De estudantes Então essa edição Supera Em tudo A antiga edição Se tiver antiga edição Aqui eu vou vender Eu só tenho essa Não preciso Da antiga Eu vou vender Cada um de nós Apresentou sugestões Críticas Do trabalho Do outro Tentamos reduzir Ao mínimo As diferenças De estilo E outras Embora Em algumas situações As referências Do texto Revelem A identidade Do autor Específico A obra É caracterizada Em grande parte Por um trabalho Conjunto Os leitores Que tem prazer Em comparar As edições Descobrirão Que Em algumas Situações Mudamos de opinião Em alguns assuntos Somos Imensamente gratos A Jonathan Davis E Michael Tate Por compilarem Os índices Somente a Deus A Glória Só lhe deu Glória Carson E Moore Aí ó O capítulo 1 Ele vai falar aqui Refletindo sobre Estudo do Novo Testamento Aí vai falar um pouquinho Aqui sobre A transmissão do texto No Novo Testamento Isso aqui vai ser comum Você ler Essas partes aqui São partes importantes Na leitura Olha o que ele vai falar aqui Há cerca de 5 mil manuscritos Ou parte de manuscritos Alguns deles são Alguns deles São apenas fragmentos De todo o Novo Testamento Grego Ou parte dele Aqui faz um pouco de crítica textual Também É bem detalhada Tradições interpretativas De longa data Vamos lá Muita coisa Olha só É muita coisa A ascensão da teologia bíblica Porque não dá pra ler Por causa do tempo Tá gente Muita coisa Uma introdução maravilhosa Top Crítica histórica Ferramentas literárias E o impacto Do pós-modernismo Começa pra lá Sobre a crítica histórica Que é isso Crítica literária Esse é o primeiro vídeo Então o segundo vídeo Vou mostrar mais detalhes A nova crítica literária E a guinada Para as leituras Interpretações Pós-modernas Abordagens baseadas Na seleção de material de fundo Abordagens Abordagens Sócio-científicas Linguagem e abordagens Linguísticas Reflexões finais E acabando Você já tem A bibliografia Do capítulo Tá A bibliografia Não está no final Como é costumeiro Mas em cada capítulo No final Da exposição Do capítulo Você tem aí A bibliografia Certo Basta Bibliografia Olha Aí O capítulo 2 Eles irão trabalhar Agora Os evangelhos sinóticos Mateus Marcos E Lucas Depois Eles irão entrar E começar a trabalhar Livro por livro Do novo testamento Todas as introduções Ao novo testamento Se você tem aí Vai trazer isso aqui Os três primeiros evangelhos Foram chamados De evangelhos sinóticos Pela primeira vez Por JJ Griebeck Um estudioso Da bíblia De nacionalidade Alemã No final Do século XVIII O adjetivo sinótico Vem do grego Sinopsis Que significa Ver em conjunto Griebeck Escolheu a palavra Em decorrência Do alto grau De semelhanças Semelhanças Encontrada Entre Mateus Marcos e Lucas E suas apresentações Do ministério de Jesus Aí ele vai falando Vai falando Tá A evolução Dos evangelhos sinóticos A etapa De tradições orais A crítica da forma E aqui A briga é fria Porque Até hoje Não há consenso Não há consenso Quais fontes Eles usaram Para escrever Alguns relatos Os relatos De Marcos Às vezes De Verge de Lucas De Verge de Mateus Enfim É uma briga feia Que nós chamamos De o problema sinótico Deixa eu pegar aqui Você vai ter as tabelas Tá A tabela 1 É a terminologia Da crítica da forma E aqui é interessante Deixa eu pegar aqui Aqui ó Descrição A crítica da forma Foi inicialmente Aplicada Ao Antigo Testamento Por eruditos Como Herman Gunkel E na sequência Na sequência Foi aplicada A área De estudos Do Novo Testamento Na segunda e terceira décadas Do século XX O século passado Por um trio de homens Que consideravam Que a abordagem Da crítica Das fontes A que estudiosos Haviam se dedicado Com afinco Durante várias décadas Havia esgotado Seu potencial Esses homens Foram Carl Ludwig Schmitt Karl Ludwig Schmitt Martin De Bellius E Rudolf Bultmann Embora Divergissem Em diversos pontos Importantes Esses pioneiros Da crítica Da forma Tinham em comum Pelo menos Seis Pressuposições E crenças Que se tornaram A base Da crítica Da forma Eu não vou ler Por causa do tempo Tá aqui ó Aqui você tem a tabela 1 Aquilo que eles falavam De Bellius Bultmann E Taylor Para Ditos breves De Jesus Apresentados No âmbito De um contexto Em que o ápice É Dai a César O que é de César E a Deus O que é de Deus Para de Bellius Isso é paradigmas Para Bultmann Apótem Apótem E para Taylor Relatos de pronunciamentos Relatos sobre os feitos Miraculosos de Jesus Com a alimentação Dos 5 mil Ali A multiplicação de pães e peixes Para de Bellius É um conto Para a Bultmann Relatos de milagres E para Taylor Relatos de milagres Relatos que exaltam A Jesus como herói O relato de Lucas Sobre Jesus no templo Aos 12 anos de idade Para de Bellius É uma lenda Para Bultmann Relatos históricos E também misturado Com lendas E o Taylor Relatos sobre Jesus Ensino de Jesus Que não culminam Em um Parênese O melhor Ensino de Jesus Que não culminam Em um Dito isolado Para de Bellius É um parênese Para Bultmann Dito do Senhor E para Taylor E para Taylor Ditos e Parábolas Sinóticos A cura De um paralítico Hoje É um consenso Que Lucas Lucas e Mateus Usou Marcos Como fonte Agora Mateus e Lucas Em muitas passagens Também São parecidos Iguais Como Serrão do Monte E outras passagens E como explicar Essa relação Se Mateus Nunca conheceu Lucas Nunca conversou com Lucas Como ambos Escrevem a mesma coisa Aí ele trabalha A fonte que Outras fontes Tá E vai trabalhando De forma exaustiva A tabela 3 Que é o paralelo Sinóticos O lamento de Jesus Foi Jerusalém Que você vai encontrar Em Lucas e Mateus Você não encontra em Marcos Tá Ó Tabela 4 Ordem dos acontecimentos Nos sinóticos Você tem a perícope Jesus e Beuzebú Você encontra em Mateus Marcos e Lucas O sinal de Jonas Você encontra em Mateus E Lucas Não encontra em Marcos A mãe e os irmãos de Jesus Você tem em Mateus Marcos e Lucas A parábola do semeador Também Nos três evangelhos A razão para as parábolas Nos três evangelhos A interpretação das parábolas Do semeador Nos três evangelhos A parábola do joio Também Você encontra nos três evangelhos Cadê? Não A parábola do joio não A parábola do joio Você encontra só em Mateus É Lâmpada sobre a estante Você só encontra em Marcos Em Lucas É Parábola da semente Que cresce de modo secreto Só em Marcos Parábola da semente De mostarda Você encontra em Mateus Em Marcos Parábola do fermento Você encontra em Mateus Só É Jesus falando por parábolas Você encontra em Mateus Interpretação da parábola do joio Só em Mateus Parábola do tesouro escondido Também só em Mateus Parábola da pélula Só em Mateus Parábola da rede Só em Mateus É O pai de família Também só em Mateus Jesus acaba na tempestade Aí você encontra nos três Né Nos sinóticos É Em Marcos Lucas e Mateus A cura do doendo Demoniado Cadareno Também nos três E assim vai É os paralelos Tá Eu vou parar por aqui gente Esse é só o primeiro vídeo Né Uma introdução aí A obra No segundo vídeo Eu vou mostrar como ele trabalha Os livros do Novo Testamento E você vai ver Que espetacular Então todos os capítulos São bem detalhados Se vocês gostaram Desse primeiro vídeo Deixe aqui o seu like Deixe aqui os seus comentários Se inscrevam no canal Se você não é inscrito E acionem o sininho Para receberem Todas as notificações Graças e paz mais uma vez Muito obrigado a todos Até Os próximos vídeos Ou as próximas indicações Querendo Deus